Eu pensei Que os sons pudessem Transcender Que pudessem evitar A discórdia Ou romper as barreiras De postos de separação Eu pensei Que eu pudesse apenas Ouvir Partilhar a mesma fé Seus anseios Ouvir todas as ideias Manifestar cada emoção Ouvir todas as ideias Ouvir todas as ideias A CIDADE NO BRASIL Eu pensei que eu pudesse apenas ouvir Partilhar a mesma fé Seus anseios Ouvir todas as ideias Manifestar cada emoção Manifestar cada emoção Manifestar cada emoção